Bela Vox, focando o seu sucesso. Momentos de amor, quero com você. Momentos eternos, pra nunca esquecer. E se você me ama, me leva pra cama. Acende essa chama, de amor e querer. Somos dois em nosso ninho. Testemunhas para quê? Nossos corpos, suadinhos. Suadinhos de prazer, amor. Me leva, faz de mim o que quiser. Me usa. Me abusa, pois o meu maior prazer. É ser tua mulher. Amor. Me leva, faz de mim o que quiser. Me usa. Me usa, me abusa, pois o teu maior prazer. É ser tua mulher. Só recordando o sucesso. Só forró do bom. É, porrozinho. É, porrozinho.